Oi, amor. Caramba, eu demorei muito, né? Mas a fila tava indo na esquina. Você sabe que eu quase me atraquei com uma senhora lá, mas consegui. Achei um milho de álcool 70, olha que sorte. Lá naquela farmácia da pracinha. Que cara é essa? Eu sei de tudo. Sabe de tudo o quê, amor? Você mentiu pra mim, Nathalia. Mentir o quê pra você, gente? Eu sei que a quarentena já acabou, que já voltou tudo ao normal. Que isso, negacionista agora, Bruno? A gente vê jornal todo dia, você tá cansado de saber que as coisas... Jornal, Nathalia? Esse jornal aqui? Olha aí. No Brasil, governadores estenderam o período de lockdown por mais dois meses. Mas a pandemia está longe de acabar, segundo dados divulgados pela OMS. Nós estamos com a nossa correspondente em Genebra, que vai nos dar mais informações. Isso, perfeitamente. Primeiramente, Márcia, boa noite aqui, bom dia... É você, Nathalia. Ah, por favor. Você confunde tudo. Você confundiu, outro dia você postou foto do Carluxo achando que era o Tami? Você acha que a Ana Maria Braga é o suplo, o suplo é a Ana Maria Braga, que aquela menina mais é o Whindersson. É totalmente diferente, Nathalia, nada a ver. Eles são iguais. Ali não, esse cara é a mesma pessoa. É você que tá ali. Sabe o que eu acho que tá acontecendo? Aquele fenômeno. Você tá convivendo muito comigo e aí o que aconteceu? A minha cara ficou gravada na tua retina. Aquele negócio que a gente olha pra um ponto, depois pisca rápido. Uma coisa de óptica aqui, ó. É física. Deve ser. Exatamente. Deve ser uma coisa de física, né? Você tá tão impregnado que eu tô vendo tua cara até no Jair Bolsonaro aqui. Impossível. No tocante, essa questão da economia não foi disparado, ok? Eu não vou responder. Não vou responder da palhaçada tomando o cu. Ih, que esse cara não tem limite, hein? Por isso que você insistiu pra gente ir pra esse sítio aqui do meio do nada, né, Nathalia? Não tem uma porra de uma internet pra me enganar. Sabe o que é isso? Você tá há muito tempo nessa pandemia e isso dá paranoia. Você tá paranoico, Bruno. Eu não tô paranoico. Eu tô paranoico. Eu achei teu fundo verde, Nathalia. O quê? Eu achei a tua peruca da Renata Vasconcelos. Eu achei a meia calça que você botou na cabeça pra fingir que era Drauzio Varela no Fantástico, dizendo que celular com Covid é uma comorbidade mortal. O que é? Eu achei o teu HD com todos os capítulos de fina estampa que você disse que tava reprisando, Nathalia. Bruno... Tudo fake, né? Desculpa. Tá? Fiz isso pra te proteger, Bruno. Olha aqui. Tem 4G aqui. Pega. Acesse um site aí e veja as notícias. Essa é verdade? Isso aqui? Isso tudo? É. Mas já tinha vacina e mesmo assim... Já. Meu Deus! Uma Copa América? Pois é. Ô, Nathalia, não era hora de começar o fim da estampa agora? Não, já acabou. Mas vai reprisar uma outra. Passione. Eu vou resolver esse problema eu mesma. Eu vou atrás dele. Eu só volto aqui, esposa. Nossa, essa atriz é ótima, né? Mamá! Te rio! Mi bambino, no! Diretamente do Mato Grosso do Sul, lote número 11. O assento sanitário dos banheiros devem ficar em pé ou reclinados. Para debatermos este assunto hoje, convidamos Lidiane Araújo, especialista. É muita coisa, né, cara? Isso é a época aí que a gente estava esperando em Noronha. São ondas de 8 metros, infelizmente. A gente espera a vida toda para isso, mas está tudo certo. Vou tentar mandar um catlag, um backstreet half pass, para ver se rola. Então eu passo pra aí.